Caríssimos irmãos e irmãs, eu peço que vocês façam comigo um gesto que é próprio da nossa vida cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Penso que todo mundo começa o dia assim. A primeira coisa que eu faço quando me levanto é o sinal da cruz. Quando eu tomo a refeição, quando vou terminar o meu dia, quando começa a Santa Missa, quando termina a Santa Missa. Nós cristãos recebemos como presente a fé em Deus, que é uno e trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a nossa vida é também chamada a glorificar a Deus. Nós fomos feitos para dar glória a Deus. É a finalidade da nossa existência. E o grande Santo Irineu dizia que a glória de Deus é o homem vivo. Quando nós vivemos bem, quando nós realizamos a nossa vocação humana e cristã, estamos dando glória a Deus. Damos glória a Deus, quando vivemos segundo o modelo da Santíssima Trindade. Não glorificamos a Deus, quando cada um de nós procura os seus próprios interesses de forma egoísta. Quando cada um escolhe outros objetivos na vida, pode ser a vaidade, a riqueza, dominar sobre os outros. E é por isso que muitas vezes nos sentimos infelizes em nosso mundo. Quando vamos simplesmente buscar competir, passar na frente dos outros, até atropelando, pisando no pescoço dos outros. Aí não estamos vivendo em nome da Santíssima Trindade. Quando você começa o seu dia fazendo o sinal da cruz, traça sobre si o sinal da salvação, que é a cruz. E diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você se compromete a viver de acordo com o que a igreja celebra hoje. A nossa fé é na unidade de Deus, na trindade de Deus. E é muito bonito, importante nós experimentarmos esta realidade. Nenhum de nós pode dar desculpas. Porque você pode falar assim, essa história de Santíssima Trindade é muito difícil. Tanto que nós dizemos assim, mistério é mistério. Só que mistério não é algo que eu não entendo. Mistério é algo que quanto mais eu entendo, mais tenho a entender. Penso, por exemplo, as pessoas casadas que estão aqui. Você nunca destrinchou sua esposa, seu esposo, virando pelo avesso? De jeito nenhum. Se alguém disser assim, eu já conheço totalmente minha esposa, meu esposo. Por isso, o amor vai minguar. Porque é justamente quando você tem mais a conhecer, por isso que nenhuma pessoa vem a ser considerada como se fosse um problema. Problema a gente resolve fazendo conta. Gente, não é problema. Gente, é um mistério que você tem que cada vez mais conhecer e amar. A gente conhece não só na cabeça, mas conhece começando com o coração. Experimente em viver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo sem saber explicar com palavras, você verá o que significa a Santíssima Trindade. É o jeito de viver no céu que é trazido aqui para a terra. Por isso, somos chamados a viver dessa forma, para glorificar a Santíssima Trindade. Ora, a oração que nós ouvimos agora mesmo, a primeira oração da missa, diz que o Pai enviou o Seu Filho para redimir o mundo e enviou o Espírito da Verdade, o Espírito Santificador. Deus, é como assim, este movimento de amor, dentro da Santíssima Trindade e para fora. Agora mesmo o Sr. Cid dizia uma coisa. Já pensaram? Se todos os membros do apostolar da oração, e não estão todos aqui, porque o auditório não comportava. Ainda bem, e tem muitas pessoas do apostolar da oração que nos acompanham de sua casa agora pela televisão, aí vocês veem a responsabilidade que temos de manter esses meios de comunicação, porque multiplica-se esse encontro nosso por muito, chegando à casa e ao coração de tantas pessoas. Mas se cada membro do apostolado da oração, zeladora, zelador, zelado, zelado, cada membro do movimento eucarístico jovem, se cada pessoa que traz estes insígnias, estes emblemas do apostolado da oração agora, se cada pessoa tomasse consciência do nome do seu movimento, da sua associação. Apostolado. Só dá para entrar no apostolado da oração e nele permanecer, quem aceitar ser apóstolo, ser apóstola. Senão vira só enfeite. E aí fica sem sentido. Quando a pessoa acolhe esta responsabilidade, nunca deixa por onde passa um vazio. Por onde esta pessoa passa, fica sempre uma marca. Quando você reza o oferecimento do dia, já pensou nisso? Porque oração é apostolado. Eu posso falar, trabalhar, mas quem pode entrar no coração das pessoas? Só Deus, só a graça de Deus. E através da oração, eu entro no mais íntimo de cada pessoa, porque eu peço a ação de Deus, a luz do Espírito Santo, que penetra lá dentro e age no coração das pessoas. Quando você procura fazer o bem, quando você espalha este jeito de viver, que é próprio de Deus, Deus não é solidão, Deus é família, é comunhão, é relacionamento, é aproximação entre as pessoas. E você sabe como o nosso mundo está precisando de gente com mentalidade da Santíssima Trindade, de gente com o espírito do apostolado da oração. As pessoas parecem que estão só competindo, só brigando, afirmando a si mesmo. E é lindo, quando o Evangelho mostra Jesus, sempre se refere ao Pai. O Pai é que sabe, seja feita a vontade do Pai. O Pai quando fala, este é meu filho amado. O Evangelho que ouvimos agora, diz que o Espírito Santo vai explicar tudo o que Jesus falou. É sempre assim. Não é afirmar a si mesmo. Tanto que Jesus no Evangelho, diz que quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder por causa de mim, por causa do Evangelho, vai ganhá-la. Eu comecei a humilhar, fazendo com vocês o sinal da cruz. Daqui a pouquinho, no final da missa, nós vamos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nos for dito, para ir em paz, é para ser apóstolos. Apóstolas. Apostolado da oração, apostolado da presença, apostolado missionário, apostolado de bom exemplo, de testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos um pouco de silêncio, de meditação pessoal. parágrafo com Cristo, Obrigado.